O fenômeno atmosférico oceânico El Ninho castiga a cidade de Carlos Chagas, do Vale do Mucuri. A seca é tão severa que foi preciso mobilizar caminhão-pipa para transportar água para o gado na zona rural. O prefeito da cidade, como é pronunciar o nome dele? Nayoski, né? Nayoski Tavares, do PSB. Ele vai contar pra gente no vídeo, ele vai explicar a situação. Põe ele pra falar aí. Esse ano foram menos de 500 milímetros de chuva até agora no mês de dezembro. Isso, como de resto, em todos os municípios das regiões do Mucuri e do Jequitinhonha. Isso aqui era uma represa. Hoje, esse barro seco. Os nossos córregos, todos secaram. As nossas represas estão todas iguais a essa. No que se aproxima de uma grande catástrofe. Além da falta de comida para o gado, com a dizimação das pastagens. Além das lavouras dizimadas. O que nos obriga a trazer água, não só para as comunidades rurais, para as pessoas que habitam na zona rural. Mas agora já estamos também tendo que trazer água para dar de beber aos animais. Imagine o tamanho do problema que enfrentamos com essa estiagem e com essa seca. Triste, né? Triste a situação do Carlos Chagas, né? É.